Maiôs, biquínis, sungas e bermudas. As peças de moda praia já ganham espaço nas vitrines e araras das lojas de roupas para atrair aquelas pessoas que já pensam no verão. Para atender a demanda dos clientes, as lojas investiram em peças que são tendências para usar na praia ou na piscina. Juliana Carvalho é consultora de vendas em uma loja. Ela explica que a busca por roupas de banho é bem variada. Para o verão de 2021, as pessoas estão procurando por mais biquínis, biquínis cavadinhos, tipo cortininha e também por peças tradicionais. Também tem uma grande procura por peças como maiô, para aquelas pessoas mais conservadoras. Teve um grande aumento na procura por maiô. Para curtir os dias de sol em família, a professora Ana Paula da Silva já começou a procura por estes itens. Analisando direitinho, para ver o gosto da minha filha, ver a nova tendência da moda, a gente está procurando. Biquíni maior? Maiô. Para mim, maior. Para ela, biquíni. A estação mais quente do ano está chegando. E se depender dela, o verão 2021 será colorido. De peças estampadas a tons mais suaves. Opções para todos os gostos. Na loja que Leidiane Silva trabalha, a procura por biquínis tem sido maior. No momento, estamos vendendo bastante biquíni. Os biquínis mais tipo blusinhas, crôpedes, são esses tipos de estilos de biquíni que estão sendo mais à procura. Biquinizinho mais estruturado, um biquinizinho que tenha detalhes, um biquíni mais diferenciado está sendo à procura no momento. Leidiane conta também qual a preferência do público masculino. Os homens hoje procuram mais a bermuda, né? A sunga já... eles procuram a sunga associada à bermuda. Levam a sunga junto com a bermuda para fazer o conjuntinho. A diretora de uma escola, Cláudia Siqueira, foi à loja no centro de Caruaru com a filha e se agradou do que viu. Olha, esse ano eu estou procurando mais, assim, biquínis. Eu acho que o biquíni está mais em alta. Eu gosto do estampado, embora que os tons rosé estão, assim, muito bonitos. E a gente também está se interessando. E a gente também está se interessando.